Salve, salve, fala aí pesada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, novidade top demais pra vocês hoje, turminha. Jardim Multifruit, pessoal, completasso demais. Bora conferir? Turminha, esse é mais um vídeo de apresentação de mod. Não necessariamente, pessoal, eu vou pegar mods recentes, lançados aí, ok? Vou estar pegando até mesmo mods antigos. Posso estar escolhendo até mesmo mods lá no começo do Farm 22, beleza? Mods bons de destaque aí pra apresentar pra vocês. Mais detalhes, tá? Tem mods que ficou faltando informação na internet e tal. Eu quero estar complementando isso aí. Mods esquecidos aí por muitos aí, certo? Quero estar trazendo pra vocês aí novamente, tá? Assim como esse mod de hoje, apesar. Tá lançado ano passado, não tô vendo ninguém que tá utilizando esse mod aí. Mod muito top pra vocês aí, beleza? Bora lá. Pesada, cheguei aqui no meu mapinha de teste. O grande segredo é esse cara aqui, pessoal. Ó, cercado aqui, ó. Muito completo, pessoal. Além de jardim, pode ser considerado como estufa também, tá? Em campo aberto, ó. Top demais, né? Apesar de ser campo aberto, pessoal, ele é totalmente compatível também com a neve. Vou estar mostrando pra vocês depois também, tá? Vamos conferir aqui as receitas primeiramente, ó. Nice. A gente viu tanto de opção que esse mod tem, pessoal. Aí, pesado, se liga na quantidade de produções que a gente tem nesse jardim, pessoal. Oh, my God! Eu prefiro chamar de jardim, porque sempre põe estufa, estufa. É uma boa ideia. Cara, o jardim, assim, algo diferente é muito top, né? E aqui, logo te quero, pessoal, a gente vê os três padrões aqui, né? Tomate, alface e morango, ó, tá? Então, aqui, da mesma forma, a produção deles, né? A quantidade de... É... A velocidade de produção, né? É equivalente à estufa grande, tá? No original do jogo, certo? Desses três aqui. E aqui, também, a gente tem as outras produções e as outras culturas, né? Não estão todas aqui, tá? Porém, pessoal, eu não sei, né? Eu, praticamente, não acho justo você... A gente conseguir produzir esses alimentos apenas com água. Eu acho que deveria ser obrigatório, né? Nessa questão dessas culturas aqui, ser colocado semente e adubo, no mínimo, né? No mínimo. E aqui pra baixo, a gente tem, justamente, essas opções, né? Que a gente, além de colocar água, a gente coloca também a semente e o adubo, pra estar aumentando a produtividade, tá? E aí, o que que muda, né? Vocês adicionando a semente, o fertilizante ou até mesmo o estrume, tá? Então, o que faz? Vocês escolherem o adubo orgânico, né? Que é o estrume, ou o adubo industrial, que é o fertilizante. E aí, o que eu percebi aqui, pesado, é que aumenta o valor em 2,5 vezes, mais ou menos, a gente vai mostrar em comparação com a água, ok? Então, a gente tem um retorno de produção muito maior, pra gente colocar esses dois ingredientes a mais aí, ok? Então, aí fica a gosto de cada um, né, pessoal? Que vocês querem estar utilizando com semente, ou apenas com água, né? Ou não, tá utilizando o molde e tal. Mas eu achei muito interessante, vou colocar agora pra rodar, tá? Isso aqui abre muitas possibilidades pra gente, é o que gosta de simular, ok? Vou estar alimentando aqui, tá? O nosso jardim aqui, pra colocar e produzir, tá? Já volto com vocês aí, pra gente ver como é que é isso aqui funcionando na prática. Eu preparei aqui uns montinhos aqui pra gente alimentar ali, ok? Então, temos semente, estrume e o fertilizante aqui, tá? Vou alimentar os três lá, inclusive a água também, tá? Já tá aqui no tanque, beleza? Colocar os quatro ingredientes lá, então, pra gente conseguir produzir todos os tipos de receita lá, beleza? Então, vamos lá. E aí E aí pessoal acabei então vamos lá botar para rodar lembrando é pessoal só com água vocês já conseguem colocar todas as plantas aqui né todo tipo de agricultura que esse mod oferece para rodar aqui tá então aqui pessoal a mesma forma que a estufa lá do original do jogo tá então aqui pessoal funciona da mesma forma lá que a estufa tá vocês podem escolher apenas um item para produzir é a produção vai ser maior né ou até mesmo todas as receitas pesadas sério cara senta todas e o mais legal de tudo ele tem interação com tudo né no momento que você coloca todas as receitas ele vai colocar todas as plantas ali para ser produzido dividida em cada em cada caixa dessa cara é muito muito top vamos ver ó coloquei aqui o primeiro tá coloquei o tomate aí ele brotou plantou tomate em todas as caixas certo legal tá funcionando já pesado coloquei o alface agora ele vai começar a dividir só dividir o espaço das caixas morango mesma coisa dividiu em três colocar mais uma batata aí ó 4 e agora é agora a questão aqui é 4 ou muda por caixa e agora eu vou adicionar mais uma ficar 5 e aí vai acontecer girassol aí pegando aí o que que acontece tem caixa que uma das plantas não vai aparecer vai ficar tipo aleatório sabe beterraba grão de soja milho algodão pessoal aí pronto tá fazendo porque todas essas plantas aí ó para produzir tá aí pegando a vista de cima vocês acham não eu particularmente não gosto dessa aparência porque dá aquela impressão de jardim abandonado né mas aí fica a gosto de cada um também certo bacana sei lá acho que no máximo quatro plantas ativados né distribuído certinho entre as caixas ficaria top já agora vamos ver ele gerando os palitos aqui para gente né para ver como é que fica como é que sai os palitos aí e tal beleza vou dar uma corrida no tempo aqui colocar em time-lapse aí para vocês a gente volta assim que tiver completo aí é pesado e show aqui para gente né né ou não não ficou faltando faltam é faltou um palito na verdade são então cabe oito palitos pessoal é o padrão da estufa grande né se eu não tô enganado é a mesma quantidade parte né faltou algodão girassol e o alface né não deu tempo de completar um palito é mas enfim pessoal legal de ver que sai né cada um separado por parte separado aqui ó certinho né só que até aqui pegar jogar no caminhão fazer a carga e já era fazer só vender top demais aqui ó as plantinhas murchou né porque com certeza vai ter acabado lá materiais faltando água não sempre que acaba água acontece aqui né se acabou os outros eu acho que não acontece nada né ele vai continuar produzindo apenas com água mas acabou acabou a água é isso aqui ó as plantas morrem assim mesmo e aí vocês perceberam a cobertura agora rapaziada que eu já tinha comentado com vocês aí o modzinho preparado para neve pessoal preparado para o inverno aí ó sempre que da época do inverno ele se cobre automaticamente se fecha aqui né muito top ó e com essa cobertura branca aqui ó se tivesse com neve por cima né eu não sei se é a cor do plástico isso aqui mesmo não sei mas aí ó top demais ó a gente consegue ver lá fora que ele tem um pouco de transparência legal né a textura que ele tem um plástico mesmo então é esse foi o modzinho de hoje pessoal passei todas as informações para vocês aí certo tirei todas as dúvidas acredito eu que ficou alguma ainda manda nos comentários aí para mim então vou estar ajudando vocês a melhor forma possível beleza que ela não esquece deixar aquele like ela curtida aquela força para nós beleza